Um lugar distante e temido por qualquer criminoso. Localizada em Taubaté, interior de São Paulo, a casa de custódia e tratamento ocupa uma área de 35 mil metros quadrados. Os cinco pavilhões do complexo são de segurança máxima. Mas os presos do sistema carcerário de São Paulo não querem ser transferidos para cá, não é por essa razão. Mas por outra que pode ser facilmente compreendida. Ninguém jamais conseguiu fugir daqui. Quatro pavilhões são reservados aos presos que precisam de tratamento psiquiátrico ou cumprem medida judicial de segurança. Nos corredores, alguns internos fazem a faxina. Outros apenas repetem o gesto mecanizado de quem há muito perdeu o contato com a realidade. Cada um representa um caso, um crime. Mas há histórias que nem os piores filmes de terror seriam capazes de reproduzir. Como a de José Benedito Lima, de 39 anos de idade. Há seis anos matou o próprio pai de maneira estarrecedora. Os doentes são tratados com medicamentos e tarefas de rotina no presídio. Eu me mutilava, jogava sangue nas pessoas com AIDS. Aqui está o braço conquistão. Eu vi uma impulsão demoníaca. E é incontrolável. Hoje o amor de Deus me dá paz. Este homem foi condenado a um ano de prisão por ameaçar de morte a ex-patroa. Mas já está preso há três. Está sendo tratado e dá bons sinais de recuperação. O que eu tinha que cumprir, por mim, eu acho que eu já cumpri, né? Pelo crime que eu cometi também, né? Eu acho que é a sociedade, né? Recuperar o controle da mente. Sair pela porta de entrada e, quem sabe, nunca mais voltar. Um sonho que parece distante para os internos da casa de custódia de Taubaté. Enquanto isso, eles passam horas, dias, anos sonhando com um voo de liberdade. Amanhã você vai conhecer o Piranhão. Pela primeira vez, uma câmera de televisão entra na unidade carcerária mais temida pelos criminosos de São Paulo. Vai ver o homem que matou mais de 90 pessoas. E exclusivo, uma entrevista com o maníaco do parque, Francisco de Assis Pereira, que diz ser um novo homem. Eu me sinto completamente lavado, limpo, purificado. Segurança máxima, disciplina rígida e possibilidade praticamente nula de fuga. É com esta filosofia que trabalha o diretor do complexo da casa de custódia, José Ismael Pedrosa, de 64 anos. A 42, ele está no sistema penitenciário do Estado. Com mãos de ferro, o diretor fiscaliza tudo, da comida à cela dos preços. Dirigir um presídio, disse, não é coisa fácil. Precisa sim, pulso firme, mas muito respeito à dignidade humana. Desde o momento em que nós chegamos aqui à casa de custódia, nós já percorremos três pavilhões. O corredor é imenso, como você pode observar. Foge ao alcance da vista. Neste momento, nós estamos no pavilhão de número 4, conhecido como o pavilhão Acácio Nogueira. É ele quem dá entrada para o prédio conhecido como Anexo, vulgarmente chamado Piranhão. Pela primeira vez, uma câmera de televisão vai entrar neste local. Você vai saber por que o Piranhão é tão temido por quem está no sistema penitenciário de São Paulo. A imagem inicial que a gente vai tendo é exatamente essa. Olha, grades por todos os lados. Grade em cima, grade embaixo. E tudo aqui é muito controlado, tudo rigorosamente vigiado. Nós não vamos poder mostrar todos os detalhes por uma questão de medida de segurança. As 160 celas do Piranhão são individuais, onde os presos passam trancados em tempo quase integral, sem qualquer contato com o mundo lá fora, nem mesmo televisão. O banho de sol é de apenas uma hora por dia. Ele sai um por vez, a cela acompanhando o guarda, chega aqui, passa por essa gaiola e passa para o pátio depois, individualmente. E o retorno procede da mesma forma. Por que tanto rigor assim, doutor Pedrosa? A questão de segurança até da própria integridade física deles, porque entre eles também há desaféria. Nesta quadra, o homem vive isolado. 35 anos, não pode ser misturado com os outros, porque é um assassino compulsivo. Já matou mais de 90 pessoas, segundo ele. Eu entro no pátio com o diretor Ismael Pedrosa, mas os seguranças ficaram do lado de fora. Nesta hora, foi impossível evitar o medo. O pedrinho matador exibe as inúmeras tatuagens do corpo. As expressões são assustadoras. Por que você está tomando banho de sol sozinho aqui? Eu já tomo banho de sol aqui faz um monte de anos já, há mais de 10 anos, que o juiz corrigedor me isolou. Eu por causa de briga no pátio, né? Até para se fumar sozinho também, certo? Então... Você não pode ser misturado com ninguém? Sim, eu tenho que evitar, né? Porque você seria uma pessoa perigosa, é isso? É, para ser sincero, é. Quantas pessoas você já matou até hoje? É que eu perdi até a conta de 90 e poucos. 90 e poucas pessoas, de que maneira você matou? Vários tipos, né? Não tem nada, contando com o da rua, cadeia, né? E cadeia, faca, paulada, estrangulamento. Antigamente, eu matava assim para o esporte. Já matei muito para o esporte. Uma coisa que está fazendo seis horas difícil, tomar um banho gelado. Matava para o esporte. Hoje não, hoje já é mais com experiência, mais, né? Fico mais maduro. Você acha que vai conseguir ir embora? Vou, lógico. Quando você sair, você pode matar de novo? Isso aí eu não vou dizer nada, porque... Eu quero ficar no silêncio. Sobre esse respeito, né? Que eu estou querendo ir embora de qualquer jeito. Eu estou para ir embora. Foi 28 e poucos anos que eu já estou preso. Do outro lado, o preso solitário brinca com a bola. Ele também não pode ser misturado com os demais detentos, porque todos querem acabar com a vida dele. Tem que haver medo de ficar em um elemento desse. Aí estraga a gente. Se eu sair da lá, fica tirando a gente como um monstro, engola eles. Agora, se você se encontrasse com ele aqui nesse pátio, o que aconteceria? Está faltando um dia para ir embora. Pode ter certeza que eu mandava ele direto para o inferno. Francisco de Assis Pereira, um maníaco do parque, está aqui desde que foi preso, em agosto de 98. Ele levava suas vítimas para o Parque do Estado, na Zona Sul de São Paulo, com o pretexto de tirar fotografias. Lá, ele as executava friamente. Como é que tem sido esse tempo todo, em que você está aqui no Piranhão? Não foi nada fácil adaptar com o local, mas, graças a Deus, eu me entreguei a uma influência profunda. Eu saí, entrei em êxtase aqui dentro, através da palavra, né? Através da palavra de Deus. E eu perdi os sentidos naturais, lendo a Bíblia, né? E, através da palavra, eu fui me identificar comigo mesmo. A personalidade maligna que estava dentro de mim, que é aquela coisa que eu florava dentro de mim, aquele desejo canibal. Eu senti desejo, de uma hora para outra, eu senti desejo de comer a carne humana, eu senti desejo de devorar, mastigar. Eu não marcava encontro com as forças malignas, compreende? Mas ela marcava encontro comigo, porque eu não tinha nenhuma, não tinha espada nenhuma, não tinha as armaduras de Deus. Você se sente perdoado hoje? Eu me sinto, por Deus, completamente, não somente perdoado, como restaurado. Eu me sinto completamente lavado, limpo, purificado. O maníaco do parque está preso ou está morto? Graças a Deus, está morto, completamente morto. Mas há as famílias que ainda choram, a ausência, né? A falta das filhas. O que você diz para elas hoje? O que eu tenho a dizer para elas é que elas se apeguem com Deus, como eu me apeguei com Deus, porque é a salvação individual. E, pela minha pessoa, em relação a cada familiar, eu tenho coragem de dizer que me perdoem. Com imagens de Gilson Dias, Ulisses Rocha, para o Cidade Alerta.